A semana começou com a temperatura baixa na serra, mínima de 7 graus. Agora à tarde, a máxima chega aos 21. No norte do estado, mínima de 13 e máxima de 27 graus. No planalto norte, mínima de 11 e máxima de 25. Temperatura elevada no oeste, os termômetros devem marcar 30 graus nesta tarde. Máxima de 27 graus na região do vale e sul do estado. E na grande Florianópolis, mínima de 18 e máxima de 26 graus.